Olá, meu nome é Eduardo Bertero, sou urologista e andrologista, atuando há mais de 25 anos em saúde sexual masculina. Primeiro, gostaria que você se inscrevesse nesse canal, curtisse esse vídeo, compartilhasse esse vídeo, comentasse com algum colega, algum amigo. E hoje nós vamos falar particularmente de um assunto muito interessante e que é muito solicitado pelos meus seguidores, que é sobre o gel para aumento peniano. Vídeos sobre tamanho do pênis, as ideias que eu tenho sobre isso, a minha experiência clínica, o que é um pênis normal, o que é a média, isso eu já tenho um vídeo nesse canal mesmo, você pode ir lá assistir o vídeo, é um vídeo que praticamente viralizou, então eu sugiro que você vá lá. Hoje eu quero falar especificamente do gel, porque nós temos aqui chamadas telefônicas, e-mail, até no Instagram, pelo próprio YouTube, várias perguntas sobre o tal gel para aumento peniano. Minhas secretárias são umas santas, que eles ligam já querendo encomendar o gel. Então a minha primeira dúvida, quando eu vou olhar aqui na internet sobre esses produtos para aumento peniano, são com respeito à bula. Então nós temos uma grande dificuldade em conseguir achar a bula, o que tem nesse produto. Então quando eu consigo achar a bula, eu vejo que são produtos naturais, sem nenhuma evidência científica de que poderiam funcionar. Então são produtos inócuos. Falando do ponto de vista médico, de especialista, o pênis é uma estrutura bastante singular. Então ele é composto por dois cilindros, que são os corpos cavernosos, e esses corpos cavernosos têm um músculo liso, eles têm artérias, têm nervos, têm a própria ureta, que é o canal da urina. Então é uma estrutura bastante complexa e singular, e muito peculiar. Então eu diria que é até uma ingenuidade achar que você vai aplicar um produto tópico localmente e vai fazer o pênis crescer. Então é uma pura ilusão e eu diria até uma enganação. No máximo, o que esses produtos podem fazer, eles podem ter alguma propriedade vasodilatadora e sim relaxar um pouquinho as artérias e o próprio músculo peniano e fazer com que a percepção do cidadão com respeito ao pênis flácido fique um pouco mais avolumado. Mas isso é provavelmente uma falsa percepção. E a outra coisa muito importante é que nenhum desses produtos tem embasamento científico de alto grau de evidência. O que é alto grau de evidência? São quando os trabalhos publicados em revistas conceituadas cientificamente são conduzidos em vários hospitais e universidades do mundo inteiro, por vários colegas meus, com um número de pacientes grande. Um estudo desse jeito não é, não existe, não existe. Então, às vezes o paciente entra aqui e fala Não, doutor, mas o produto é aprovado pela Anvisa e tem o registro no Ministério da Saúde. Mas aí eu já interrogo que critério que a Anvisa tem para aprovar um produto X, um produto Y. Então, sinceramente, o fato de ser aprovado pela Anvisa não é, não dá credibilidade. Então, existe alguma coisa, algum método para aumentar o tamanho do pênis? O indivíduo tem um pênis de 14, mas ele quer ter 18. Então, primeiro que não existe essa necessidade, apenas é uma coisa pessoal do paciente. Não existe, não precisa ter 18. De qualquer maneira, eu diria que hoje, cirurgia para aumento peniano não está aprovado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Não existem trabalhos de alto teor científico. A cirurgia, eu particularmente já vi muita cirurgia com complicação severa, chegando até a deixar o paciente impotente. Portanto, não recomendo cirurgia de alongamento peniano. Sim, eu faço cirurgia de alongamento em casos selecionados. Por exemplo, quando o paciente apresenta doença de Peyronie ou uma fibrose intensa do corpo cavernoso, que o encurtamento é bastante severo. Nestes casos, associado à disfunção erétil grave, nós fazemos uma reconstrução peniana, cortamos várias porções do corpo cavernoso, de tal maneira que são incisões de relaxamento, o pênis vai crescer, vai alongar, e aí nós colocamos uma prótese peniana. Nesses casos, sim, eu faço o alongamento peniano. E voltando ao gel para aumento peniano, gostaria de concluir que não vale a pena você comprar esse gel. É uma pura ilusão, não há evidência científica. Novamente, não temos nenhum aval de sociedade médica aprovando esse tipo de produto. E eu, como sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia, aliás, faço parte do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, nós não temos nenhuma diretriz que sugira que esse produto vá funcionar. Então, é pura ilusão, não recomendo que você compre, ou você vai praticamente rasgar dinheiro. Então, eu queria agradecer aqui a sua fidelidade, e estou à disposição, pode mandar comentário, mandar pergunta, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E até logo, até o próximo vídeo. É um prazer estar aqui com vocês.